O Datafolha divulgou uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente. O levantamento foi contratado pela Folha de São Paulo e pela TV Globo. O ex-presidente Lula, do PT, se mantém na liderança e o presidente Jair Bolsonaro, do PL, avançou. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Em maio, Lula tinha 48%. Em junho, oscilou dentro da margem de erro para 47%. Em julho, mais uma vez, 47%. E manteve os 47% agora. Com a margem de erro, tem de 45% a 49%. Jair Bolsonaro tinha 27% em maio. Em junho, também oscilou dentro da margem de erro para 28%. Em julho, teve 29%. Agora, avançou para 32%. Com a margem de erro, tem de 30% a 34%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 7%. Oscilou para 8% em junho. Índice que se manteve em julho. Agora, aparece com 7%. Pela margem de erro, tem de 5% a 9%. Simone Tebet, do MDB, tinha 2%. Oscilou para 1%, em julho para 2%, e agora manteve os dois. Com a margem de erro, tem de 0% a 4%. Vera Lúcia, do PSTU, teve 1% nas quatro pesquisas. Com a margem, tem de 0% a 3%. Ela está tecnicamente empatada com Simone Tebet. Em maio e junho, 7% disseram que votariam em branco, anulariam ou não votariam em nenhum desses candidatos. E 6% nas duas últimas pesquisas. 4% responderam que não sabem nas duas primeiras pesquisas. Em julho, 3% e agora 2%. O Datafolha explicou que, mesmo com um quadro diferente de candidatos, a pesquisa atual permite a comparação com levantamentos anteriores. Isso porque o índice obtido pelos candidatos que entraram ou que saíram da disputa esteve sempre entre 0% e 2%, portanto, dentro da margem de erro. Assim, a saída ou entrada desses candidatos não compromete a evolução dos resultados registrados desde maio deste ano. No gráfico, nós mostramos cinco candidatos que pontuaram. Outros sete, os outros sete, não chegaram a 1%. O Datafolha perguntou em quem os eleitores votariam se houver um segundo turno com Lula e Bolsonaro. Em março, Lula aparecia com 55%, em maio 58%, em junho 57%, em julho 55% e agora 54%. Bolsonaro tinha 34% em março, em maio 33%, em junho 34%, em julho 35%, agora 37%. Votos em branco, nulos ou nenhum, 10% em março, 8% em maio e junho, 7% em julho, agora 8%. Não sabe, 1% nas três primeiras pesquisas e 2% nas duas mais recentes. O Datafolha mostrou que a avaliação que os eleitores fazem do governo de Jair Bolsonaro melhorou. Em março e maio, 25% dos entrevistados consideravam o governo Jair Bolsonaro ótimo ou bom. Em junho, 26%, em julho 28%, agora 30%. Em março, 28% avaliavam o governo como regular, 27% em maio, 26% em junho, julho e agora. Para 46%, o governo era ruim ou péssimo em março, 48% em maio, 47% em junho, em julho 45%, agora 43%. Desde março, 1% não soube responder. O Datafolha pediu também que os entrevistados avaliassem a confiança que eles têm nas declarações de Jair Bolsonaro. Em março, maio e junho, 17% disseram que sempre confiavam nas declarações do presidente. Em julho, 18% e agora 20%. Os que às vezes confiavam nas declarações de Bolsonaro eram 29% em março deste ano, 26% em maio, 29% em junho e julho e agora 27%. Em março, 53% disseram que nunca confiavam nas declarações de Bolsonaro, 56% em maio, 53% em junho, em julho 52%, um índice que se manteve agora. Nas cinco pesquisas, 1% não soube responder. O Datafolha ouviu 5.744 eleitores em 281 municípios de terça até hoje. O Jornal da Globo é depois de The Good Doctor. Boa noite. Boa noite e até amanhã. O Jornal da Globo é depois de The Good Doctor.